E aí pessoal, vou mostrar pra vocês a minha piscina e mesmo no inverno a sujeira que fica dentro dela. Bebê, vem cá, vem. Olha aqui como é que fica. A sujeira que cria e os bichos que criam. Aqui, ó. Mosquito. Ó, se não tratar, começa a criar mosquito, começa a encher de sujeira e é uma piscina grande. Ela tem aproximadamente 17 mil litros. Vou pegar mais aqui assim pra vocês verem. Ó, ela tem 3,80 por 4,20. E alguns dias parado, sem usar, a água já fica desse jeito. Eu vou agora aspirar ela, já botei produto. E depois eu vou mostrar ela limpinha também. Como a água vai ficar. A piscina toda de alvenaria. Fiz ela com em torno de 1,40 de fundura. Então, ela tem 3,80 por 4,20. Aproximadamente 17 mil litros. Agora eu vou aspirar e depois eu volto e mostro como é que ela vai ficar limpinha. Olha só como é que fica aqui dentro. Eu botei o produto. Decantou. E que eu demorei pra aspirar, acho que quase uma semana. E aí o produto fica duro lá no fundo. E não sai fácil. Eu vou ter que tirar o excesso e depois aspirar de novo. Tudo que ficou solto. Como vocês veem, depois que eu aspirei, misturou na água, ela ficou um pouco turva. Eu vou botar mais um produto, decantador, clarificante. E amanhã eu termino de aspirar. E daí ela vai ficar a água bem clarinha. Mostra aqui como é que ela tá. Eu podia até terminar de aspirar agora, mas daí ela não vai ficar bem clarinha. Então eu vou botar mais clarificante e decantador. E daí amanhã eu termino de aspirar e a água fica limpinha. E olha a diferença que já tá. Vou botar agora decantador. E vou botar mais cloro. Bem aqui que eu vou mostrar. Esse daqui é um clarificante, decantador. Boto mais um pouco nesse outro lado. E é isso aí. Amanhã eu termino de aspirar e a água tá tratada. E livre dos bichos. A questão do cloro. Uma piscina dessa de 17 mil litros. Mostra ali. Qual é a quantia de cloro que vai? O próprio fabricante de cloro diz que é 3 a 4 gramas pra cada mil litros. Como tem em média 17 mil litros. Vai exatamente. Isso aqui de cloro. Já é o suficiente pra tratar a água. Como é uma piscina de alvenaria e não vai marcar. Eu largo assim. O próprio jato leva o cloro lá pro meio. Leia um copinho desse de cloro. E a água fica tratada. Não arde o olho pra tomar banho. Não irrita a pele. Tem muitas piscinas que as pessoas enchem um, dois copos de cloro. E aí aquela água que fica ardendo o olho. Botando 4 gramas de cloro pra cada mil litros. É o suficiente pra matar todos os germes. A água fica bem limpinha. E não dá irritação na pele nem no olho. Amanhã vou fazer a parte 2 com apenas o restinho do que ficou pra trás. Mas pode ver que a água já tá bem clarinha. Vou desligar lá o motor. Já deu uma boa diferença pro que tava esverdeado e aquele linho. Essa sujeira que ficou ali é pouca coisa. Porque eu tinha botado clarificante, decantador e demorei pra aspirar mais de uma semana. E aí ficou uma gosma do produto. E aí agora como eu aspirei eu não consegui tirar tudo. Daí a água ficou, levantou, misturou na água. Mas como eu quero deixar a água clarinha, eu botei mais clarificante, decantador e botei cloro. Amanhã essa sujeira que levantou vai tá tudo no fundo, pouquinha coisa. E eu aspiro e fica bem limpinha a água. Nós estamos agora no finalzinho de agosto. Hoje é dia 23 de agosto. Setembro, outubro, novembro. Daqui a três meses já tá pra começar a usar a piscina que já tá entrando o verão. Amanhã eu vou fazer a parte 2 desse vídeo com a água bem clarinha. Daí eu mostro pra vocês. É isso aí.